E aí galera do sexto ano, hoje nós vamos estar entrando no tema 3 Gente, eu vou estar passando só o que vocês tem que fazer nesse vídeo Porque aí com semana que vem, segunda-feira que é a aula de vocês, eu já vou estar entrando pelo Zoom Eu só vou estar corrigindo o que vocês tiverem, o que eu tiver passado, o que eu passei aqui Eu vou estar corrigindo, aí eu explico o tema 3 e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então gente, no tema 3 vai entrar sobre o teatro na Grécia Antiga Vocês vão estar pesquisando pra mim a origem do teatro, tá bom? De onde que veio, quando que surgiu e qual a diferença do teatro de antigamente pro de hoje em dia Aí vocês vão estar respondendo a página 71, a página 72 e a página 79, tá galera? Aí é o que eu falei, vocês vão fazer, os que vocês conseguirem fazer, vocês vão ler, vão ver o que vocês vão conseguir fazer O que vocês não conseguirem fazer, a gente vai tirar todas as dúvidas de segunda-feira Na nossa aula pelo Zoom, que eu já vou estar entrando no Zoom Que essa semana eu não consegui entrar porque meu celular tava com um probleminha Mas semana que vem a gente vai estar entrando pelo Zoom, tá bom? E aí eu vou estar corrigindo, vou estar passando outras atividades pra gente fazer em prática, né? E vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vocês vão estar pesquisando aí a origem do teatro e a diferença do teatro de antigamente para o de hoje em dia E vão estar resolvendo essas páginas que eu falei, tá ok? Aí segunda-feira eu vou estar lá corrigindo com vocês certinho E explicando o tema 3, o conteúdo direitinho com vocês, tá bom? Que é melhor, né? Pelo Zoom, que aí a gente tá ao vivo, aí tem como conversar e discutir sobre É melhor do que pro vídeo Então é isso, gente, beijo, fica pra próxima Até segunda-feira no Zoom, não esqueçam no horário que mandaram lá nos grupos, tá bom? Então é isso, beijo!